Aqui na Escola Militar do Distrito Bela Vista é o maior abrigo público. Nas salas ficam até três famílias diferentes. Andando por aqui a gente vê crianças brincando de bola e há uma grande parcela, tanto de idosos quanto de crianças por aqui. Nós conversamos com as pessoas e vimos que o maior desejo de quem está aqui passando por esse momento difícil é poder voltar para casa. Foi um momento muito triste, que a gente não esperava por isso, até porque estava no começo de janeiro. Aí para a gente foi uma surpresa muito desagradável. Inclusive a gente deixou muitas coisas lá, achando que seria uma cheia comum, igual às outras. E aí, devido à confiança da gente e o costume, a gente perdeu bastante coisa lá também. Foi muito triste. Então vocês não conseguiram salvar quase nada? A gente salvou uma boa quantidade, mas também uma boa quantidade também ficou lá. É guarda-roupa, é estante, é um bocado de coisa. A preocupação de vocês agora é como é que vai fazer depois para retomar a vida com parte dos bens perdidos, é isso? É, inclusive cama também ficou lá. A gente já trepou bastante coisa, achando que a água não ia, né? Mas aí, devido à elevação do rio, aí não teve mais como a gente tirar, porque já não passava mais na porta. Aí não tinha como tirar mais. Tipo, o guarda-roupa para passar na porta já tinha que mergulhar ele um pouco dentro da água, né? Aí ia perder de qualquer forma. A gente vai trepando, 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 até que chegou um momento que não deu mais para levantar mais. E aí a água tomou. E a vida aqui no abrigo, como é que está? É, aqui está bom, né? Devido a gente sabe que as coisas estão difíceis, né? Para todo mundo. E é um pouco tumultuado. A gente entende que cada pessoa precisa um pouco de aconchego, né? Como a gente está aqui achando ruim, devido a muita gente, muitos aí também, às vezes, estão piores, né? Tem abrigos que estão piores do que a gente. Então isso conforma a gente um pouco, né? Mas, na medida do possível, está tudo bom. A gente está recebendo alimentação boa, né? Tem lanche. Tá bom. Como é que foi o sentimento de ter que ver o sonho de tantos anos sair da casa por causa da chuva? Não é bom não, né? É muito triste, assim, porque quando a gente sai, a gente perde várias coisas, né? Da gente. Aí, para a gente reconquistar de novo, né? Depende muito, assim, né? Porque a gente compra com sacrifício, né? Todo mundo sabe, né? Mas é assim mesmo, é assim, na vontade de Deus, né? Na vontade de Deus. A senhora morava com quem lá? Minha esposa. As duas tiveram que sair e estão aqui no abrigo, aqui na escola militar. Conseguiram salvar alguma coisa? Sim. Só picolar um guarda-roupa lá dentro da água e algumas coisas lá. Cabeceira de cama, rack, tudo picolado dentro da água. Diz uma coisa, a senhora trabalhava em quê antes de acontecer tudo isso? O que a senhora fazia? Antes, de primeiro, eu costurava, mas eu não costuro mais, né? Parei, costurava. E agora, qual que é o desejo do coração da senhora diante dessa situação? Ah, de voltar para a minha casa, né? O rio vazar, né? E a gente voltar para casa. Vai, em nome de Jesus. O rio vazar, né? O rio vazar, né? Obrigado.